Tá eu e Deus abraçado no meu cubículo Esperando pelo próximo capítulo O comodismo é um sonífero Tipo filtro do Instagram no mundo efêmero Ódio me destruir, amor regenerou Sua vida fluir quando cê acordou Que nessa terra é só mais humanidade O meu paraquedas precisa de humildade O ser humano hoje é um mecanismo bélico Pra fazer dinheiro eu tenho que usar o cérebro Para conseguir e também com cartão de crédito O tempo não para, o tempo é rei, o tempo é médico Depois de fazer bagunça é tudo no seu lugar Você vai viver na busca sem saber procurar Observo nessa doçula meu tempo fura Vem trancar, fiar na cúpula não vai me curar Hipocrisia temer acolher Saiu de casa e passou na rolê Bateu o ponto com ódio do mundo Voltou pra casa e amou a família É que esse mundo é 880 A mesma coisa que te mata aqui de dentro O importante no final é a diferença Entre quem não faz e quem tenta Eu vi o sonho Eu vi o cor Dormiu na rua Virou a noite Dormiu na lua Conhece o medo Conhece o ego Conhece o cego Mas... Dessa vez pro futuro eu me entrego Eu vi o sonho Eu vi o cor Dormiu na rua Virou a noite Dormiu na lua Conhece o medo Conhece o ego Conhece o cego Mas dessa vez pro futuro eu me entrego Eu amo a vida que eu tenho Eu tenho a vida que eu amo Eu amo a vida que eu tenho Eu tenho a vida que eu amo Eu amo a vida que eu tenho Eu tenho a vida que eu amo Eu amo a vida que eu tenho Eu tenho a vida que eu amo Tá eu e Deus abraçado no meu cubículo Esperando pelo próximo capítulo O comodismo é um sonífero Tipo o filtro do Instagram no mundo efêmero Ódio me destruiu, amor regenerou Sua vida flui quando cê acordou Que nessa terra é só mais humanidade O meu paraquedas precisa de humildade Eu amo a vida que eu tenho Eu tenho a vida que eu amo Eu amo a vida que eu tenho Eu tenho a vida que eu amo Vida que eu amo Eu tenho a vida que eu amo Vida que eu amo Eu tenho a vida que eu amo Eu amo a vida que eu amo Legenda Adriana Zanotto